É o WG Splat Funk, tá bom? Sinta no banco e assiste o pai jogar Esse aí é o Lil Beat, porra, tenta copiar Um salve, aquela mina que me zoava Que levava uma na quebrada Falava que eu não ia ter nada No meu corre desacreditava Conta que agora ela vem cheio de gracinha Querendo andar, cheira que é pra mim Eu tô tranquilo, eu tô suave, tô pé, tô do jeito que eu sempre penso Eu tô que tá bobo, não é que tá de novo Agora eu quero ver quem vai pegar Zona de compor, tu sou casa de 18 Só não pode engravidar Eu tô que tá bobo, não é que tá de novo Agora eu quero ver quem vai pegar Então liga a bandida Me manda mensagem que eu acabo com a sua vida Pode ficar à vontade, relaxa, perseguida Que cê já deu bota, mas hoje nós tá por cima, por cima Então liga a bandida Me manda mensagem que eu acabo com a sua vida Pode ficar à vontade, relaxa, perseguida Que cê já deu bota, mas hoje nós tá por cima, por cima Ia mandar cada rua de casa Que já me deu uma bota, hoje me liga e chora Pra sentar na piroca, calma o leão que a fila é grande Não é sua vez agora Então espera lá fora, então espera lá fora Que eu tô no jogo e o capitão tá com a face e a bola Nem precisado vá pra saber que ela é porque gosta Judiação ela era zero na época da escola Hoje meu remito acompanha o tanto que ela roda Hoje meu remito acompanha o tanto que ela roda E hoje o drag tá mudado, cabelo encortado A lacosta e chaveia nos trajes enjoado E aqui não dava bola, quer colar do lado Almoçado e restaurante caro Coração machucado e falso amor não caiu Já fico espiente que eu tô calejado Puxando todas as putas da greve, São Paulo O maloca tá chato Hoje eu tenho dinheiro e as gata me olham Peguei o papel, fiz uma lista delas Das que eu já peguei que era perigosa A Jéssica, a Bruna, a Gabriela Fernanda era uma das mais gostosas Lembro quando ela brigou com a Marcela Pra ver quem ia comigo, dá uma foda Tá ligado né moleca, tá chato E hoje o bolso tá cheio de dinheiro E hoje o bolso tá cheio de dinheiro Um pouco eu vou gastar no puteiro E o outro pouco eu vou deixar pros meus herdeiros E o bolso tá cheio de dinheiro E hoje o bolso tá cheio de dinheiro Um pouco eu vou gastar no puteiro E o outro pouco eu vou deixar pros meus herdeiros Olha o beat no beat, olha o beat no sol